Meu Deus, 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 meu Deus do céu, Jesus, moço, pelo amor de Deus, cai pro lado, Jesus, caiu todo mundo, meu Deus, volta pro barco, meu Deus do céu, tá trazendo ele, gente, socorro, cadê o carro de surfista? O pessoal vai morrer, vai pra marcha, vai pra marcha, hein, gente, que eu não bote o carro, tô calmo, vai na mulher, Jesus, calma, vai na mulher. Tchau, tchau.